A CIDADE NO BRASIL Mas com tantos filhos, como deve ter sido o Vital Brasil em família? Ele tinha um foco muito grande para a família. Tudo, tudo, tudo era ligado à família. E aos domingos se reuniam nessa sala para fazer música. A Vitalina, que era a filha mais velha do primeiro casamento, ainda comparecia e tocava piano. Era uma grande pianista. A caça tocava a harpa, depois nós tínhamos que declamar. Agora tinha uma diferença para mim e para elear. Eu gostava das poesias tristes. E ele já gostava das poesias alegres. Ele se emocionava muito com as poesias da Isis, porque elas sempre eram as mais dramáticas. As minhas eram mais leves, eram para rir. E ele gostava muito. E se sempre foi assim, gostava muito. Então eu gostava de ver meu pai emocionado. Ele sentava na varanda, então gostava de divertir a gente. Então ele inventava os brinquedos. Aquela coisa de bento que bento frádico. A gente, faremos tudo que o seu mestre mandar. Aí ele mandava procurar a menor folhinha. A gente tinha que sair pelo terreno todo, procurando a menor folhinha. Outra hora ele queria uma pedrinha. Cada hora ele queria uma coisa. Ele divertia muito com a gente. Cantava bastante. Ele era muito alegre. Sabe o que ele fazia? Mandava escrever. Ele escrevia, mandava nós lermos e assinava. Conselhos do seu velho pai. Pumba. Você fez mal, fez pumba. Brigar? Era com a mamãe. Então minha avó protegia muito o meu avô. Ele era uma figura distante. Ele estava, mas estava distante. O vovô estava dormindo, o vovô estava na cadeira de palhinha, no sítio, tomando sol. Nós passávamos por ele de manhã. Ele estava ali, era uma figura. Inclusive me lembrava, assim, um pouco, quando eu vi esse filme, o Poderoso Chefão. Sabe? O Marlon Brando velho fazendo o Poderoso Chefão. Me lembrava um pouco o vovô. Então eu vi sempre o meu pai como um homem famoso, respeitado, sério, mas meio distante das crianças. Ele era poupado. Então a figura dele foi uma figura que me impressionou muito. Pela força dele, pela seriedade dele, até pela distância dele. E por tudo que eu tinha que não fazer ou fazer, porque ele estava em casa. Então a vovó, por exemplo, dizia, anda na ponta dos pés, porque seu avô está dormindo. Puxa, foi um tremo aquele negócio de andar na ponta dos pés, que ninguém imagina. Às vezes quando eu queria sair da ponta dos pés. Mas ela dizia, não pode, ande na ponta dos pés. Seu avô está dormindo, não pode acordar. Entendeu? Ao lado desse pai, assim, muito sério, muito, um pouco distante, né? Como eu disse, pai famoso, então é respeito, é distância. A gente beijava a mão dele e via todas as pessoas tratando com o máximo respeito. Ele tinha um lado, como alguém me disse hoje aqui, que era engraçado. Ele gostava de mexer. O Horus, por exemplo, ele chamava o Horus de Jeremias. Não sei se vocês já souberam disso. Porque o Horus era muito manhoso. Quando era menino, tudo via, chorava, chorava. Então ele só chamava o Horus de Jeremias. O Enos era mais zangado, então ele respeitava. O Enos teve uma queda de cavalo que fraturou um braço e naquela época, acho que foi mal encanado. Eu sei que ele ficou com o braço com certa limitação. Ele usava o braço dele, nunca impediu nada, mas se notava que ele tinha alguma coisa no braço. Então ele ficou, não sei se por isso, ficou muito zangado. Então o Enos também era respeitado, ninguém mexia com ele. Agora o Ícaro, o Ícaro era travesso, que era uma coisa. Ele deixou para nós todo um caráter reto, ensinava muito, coisa de honestidade. Então o que ele legou para a gente, acho que foi isso, que a gente continuou nessa mesma trilha do vovô. Eu acho que foi um grande homem. Não houve ninguém que merecesse essa palavra, grande homem, para ser meu pai. Em todos os aspectos, não só como cientista, como também pai de família. Ele sempre foi, apesar de ser muito austero, ele sempre foi muito correto. Sempre nos deu muito bons exemplos. Um homem forte, um homem que tinha um peso, um peso não só, um peso porque quilos, mas um peso que você sentia o peso de um homem importante, de um homem que se continha nele mesmo, que tinha uma força vital. Veio do passado e que atravessa os tempos. Isso recebi dos meus pais. Acho que a nossa família toda foi muito... Essa dimensão sempre esteve muito presente. Não se transige. A ética é alguma coisa que está presente e que não se transige. A ética é uma coisa que está presente e que não se transige. A ética é uma coisa que está presente e que não se transige. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto